Música Salve, salve, Mato Grosso do Sul Salve, salve, Campo Grande Chegou a ouvir da sertaneja Sabatão maravilhoso Pra alguns hoje muito feliz Com seus pais É um dia especial Eu quero aqui, eu, saudade Tenho certeza que muitos de vocês Também tem a saudade Saudade de um pai que não está mais aqui Saudade Saudade de um pai que já foi O meu foi no ano de 79 De 1979 Meu toli Meu paisão com 36 anos de idade Deixou Nós e eu mais três irmãos Dizer pra vocês que eu tenho certeza Que muitos de vocês também Tenham a saudade Uma saudade de um pai que já foi Que já não está mais aqui Seja ele de você Com mais anos, menos anos Novo, velho Não importa A saudade ela é uma só Vou dizer pra vocês Que tem seus pais Dá um beijo no coração Dá um beijo no seu pai Chega lá e dá um beijo no pai Você brigou com ele Não tem problema nenhum Isso é coisa que acontece Faz parte da vida Você brigou por causa do Ah, o seu pai chamou a atenção Talvez ele quer ser o bem Você não está se tocando Talvez você está indo Pra um lado que você acha Que é melhor Que você acha que é o certo Eu também já pensei isso Apesar de não ter muito tempo Que meu pai me deixou muito novo Mas vou dizer pra você Não tenha vergonha não Fala Pai, me perdoa Eu quero ser seu parceiro Pai Eu preciso de você Não precisa ter vergonha Tenho certeza Não tem cor Pode ser o mais chuco do chucro Meu pai era chucrão Pode ser o mais chuco Você dá um beijo nele Porque tem uns que não aceitam nem beijar Chega e pega na surpresa Dá um beijo nele Ele vai amolecer o coração Vou dizer mais uma coisa Tem pai Tem mãe Que é pai também Igual a minha mãezinha Foi também meu pai Tenho certeza que vocês também A dona Paulina lá em Fátima do Sul Beijo mãezinha Meu paizinho Que você foi tudo na nossa vida Então eu tenho certeza Que muitos de vocês também Teve uma mãe que foi pai Que pegou 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 Na hora de Precisava levar a comida pra casa Precisava dar o carinho Precisava falar Ficar a brigar A mãe tava lá Essa é a mãe e pai Beijo mãe e pai Beijo a vocês Porque agora Tô aqui com esses irmãos Irmão do meu coração Tô aqui com o meu castelo Tô aqui com o Revelino O Jatobá O craque do Chamamé Ele é 3, 4, 5 o nome Mas É o único É o único Que eu tenho paixão De ver tocar um Chamamé Portanto Castelo Revelino Toca, toca, toca Pra nós Depois de uma tempestade De chuva De chuva de desengano Busquei a felicidade Busquei a felicidade E dele E dele grito no arrasta-pé Cantando a vida no revolteio De um Chamamé Na base do sapo Na base do sapo Patei o chapéu pra cima E dele grito no arrasta-pé Cantando a vida no revolteio De um Chamamé Programa Vida Sertaneja Vanderlei Cabeludo Estou cantando de galo Quem manda agora sou eu O destino no estado Ajeitou esse peito meu A marreta do desprezo Vai malhando e destroçando A solidão Não tem nada que me faça Cair nas lábias da tal paixão Liberdade não tem preço Por isso grita meu coração Na base do sapo Patei o chapéu pra cima E dele grito no arrasta-pé Cantando a vida no revolteio De um Chamamé Na base do sapo Patei o chapéu pra cima E dele grito no arrasta-pé Cantando a vida no revolteio De um Chamamé Quem gostou Bate palma Castelo Feliz da vida Castelo Domingo que vem Vai pegar onde? Na colônia paraguaia? É dia 20 Na colônia paraguaia Domingo agora que vem Amanhã no outro Beleza? Beleza? Eu quero mandar um abraço Pessoal do Zap Zap Gente Tenho um carinho grande por vocês Assentamento Eu mando um abraço Para os assentamentos Os assentamentos Realmente É muito carinhoso com a gente Gente Onde pega o Zap Zap O pessoal manda mensagem Quero mandar um abraço Para o Conquista aqui O Conquista é do nosso lado aqui Um beijo para vocês Alô Conquista Um abraço para vocês Assentamento Conquista Quero mandar um abraço Para o Ceará Que mora aqui 40 anos Do lado aqui Ceará um dia eu vou mostrar Para vocês Tocam a viola De uma corda só Já pensou? Eu quero Um dia eu vou mostrar Para vocês Assentamento Nazaré Lá de Cidrolã Alô Cidrolã Um abraço Assentamento Taquarau Lá do meu Corumbá Eu quero chamar aqui Uma pessoa muito especial Sabe por quê? Porque a gente está A Rose do Playa Club Rosinha Cadê você vir para cá agora? Esse lugar É um lugar Do paraíso É Vem para cá Hoje o programa É tudo diferente Tudo bem com você? Tudo jóia? Olha O programa hoje Senta aqui Fica pertinho Essa moça bonita aqui É o seguinte O programa hoje É diferenciado Não tem intervalo Não tem nada Como você vai dar o recado? Fala para nós Esse lugar maravilhoso aí Então Vanderlei Para quem não conhece O Campo Grande Praia Clube Ele é um lugar lindo Que tem uma praia artificial Muito bacana Com água de mina natural Água corrente Não tem aquele problema Não tem aquele problema Sua compra Paga os R$ 1.800 E mais a taxinha de manutenção Agora Vanderlei Foi para R$ 80 Mas essa última promoção Você vai ter oportunidade De estar pagando R$ 70 por mês ainda Para você E mais seis dependentes Então são seis pessoas Que vão poder estar Utilizando com você Tá? Mesmo que não seja Da sua família Que seja amigos Você pode estar Colocando no seu título Junto Então você quer ganhar? Quer participar? Anota aí o telefone 99205-7779 Agenda já o seu telefone Manda aí o seu WhatsApp Sua mensagem de texto Ou até a ligação Que você pode estar ganhando Eu vou fazer o seguinte Vanderlei Eu vou abrir o WhatsApp E quem mandar mensagem Vai aproveitar E vai já ganhar Não vai ter nem sorteio Vanderlei Vai ser Mandou, ganhou Manda agora a sua mensagem Seu WhatsApp Tá o telefone ali na tela É só você anotar aí 99205-7779 Parabéns a você Beleza? E lembrando Vanderlei Que é o único clube De Campo Grande Que libera Você ficar bem à vontade Você pode trazer Sua cervejinha de lata Pode trazer Seu refrigerante Inclusive pode entrar Na praia Tomando lá Não precisa estar Adquirindo no clube Pode fazer churrasquinha Tudo de graça Para o sócio Então quem quiser aproveitar 99205-7779 Beijo Pera aí Pera aí Fica aqui comigo Pera aí Eu vou falar o nome Dessas feras aqui Que vai tocar agora Universitário Esses meninos aqui O Vinícius e a Fabiane Os dois Agora eles vão Eu vou falar assim Vinícius e Fabiane Aí você fala Toca, toca pra nós Beleza? Beleza? Vinícius! Fabiana! Toca, toca, toca pra nós Te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim Um amor que pra mim Era sonho Sobre e dei te provar O que eu só ouvi falar Alô meu corumbá Alô meu corumbá! Alô lacário Com você Alô Jardim Te vi e já te quis Me vi tão feliz O amor que pra mim era sonho Surpreendente provar O que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você Com você Com você O resto dessa vida Com você Bate palma, Mato Grosso do Sul Obrigado, gente Obrigado Oh, bom demais da conta Beleza, beleza Gurizada, bom demais da conta É o seguinte Pais, um beijo do seu coração Todos os pais do Mato Grosso do Sul Tem vezes que não é pai biológico Não é pai de sangue Mas é pai de consideração Eu tenho um filho meu O Lucas Que ele é meu filho E ele tem dois pais Eu e outro É verdade mesmo Ele fala assim Chamei o de pai Chamei o outro que criou Ele dez anos de pai Faz parte A vida é assim Entendeu? Então eu acho que O importante é o respeito Mas agora eu vou falando em pai Eu vou com um pai aqui Com um cara que é velho Já deve ter uns três, quatro filhos Mais ou menos Tá bom, Raldinho? Beleza Esse gurizinho eu quero ver Vamos mandar ver? Mandar ver ou não? Você é fã dele, né? Eu que sou, né? Domingo ele vai estar lá? Com certeza Domingo que vem ele vai estar lá mesmo? Dia 20 ele vai estar lá tocando junto com a gente Vai estar tocando com a gente Então é o seguinte Pra vocês Roldo Alexandre Taca, toca, toca pra nós Olha esse gurizinho Alô, senhor Fernando Corrêa Olha esse gurizinho Alô, gente, tá aí por aí, tá por aí? Woo-hoo! Bate palma, Mato Grosso do Sul! Você viu que coisa linda? É, meu guri! Beleza, beleza! Coisa linda demais, isso é bom, né? Muito bom. Você que já tem uma estrada, não é bom ver isso aí? É muitíssimo bom. Com certeza. Eu fico orgulhoso de ver essas crianças tocarem, principalmente do jeito que ele tá tocando. Ele, o Vinícius, tem 16 anos. Vinícius já é grandão, ele tem 12. Grandão é o modo de falar, né? Grande já é grande, né? É, mas esse menino é o futuro do chamamé do nosso Mato Grosso do Sul aqui. Jatobá fica se coçando, ele falou, falou, Jatobá, quanto você dá pro guri, ele falou assim, 10? Não, é 10 mesmo, porque eu conheço ele desde bebê, sabe? Dentro da minha casa, né? O braço, Jovelina. Jovelina, um beijo do seu coração. Sua família. E tem que dar 11, 10, 10, porque o coelho vira ele tocando. Um de conceito. Não, é... 10, 11, 11. Que Deus abençoe e continue assim, pé no chão, sempre. Chamamé na veia. Alô! Quem ama o chamamé fica louco, né? Verdade, gente, eu fico feliz. Rodin, tem um tal de um dentista aí que tem um parceiro seu, né, rapaz? Como vem, cara? Fala aqui, pera aí. O doutor Jorge, que é lá no estúdio do Sorriso. É muito bom, eu aconselho pra quem quer usar aparelho, né? Que eu tô com um aparelho agora, né? E eu aconselho pra todo mundo que quer usar aparelho ir lá no doutor Jorge. Doutor Jorge. Ele falou, cabeludo, eu tenho que falar do doutor Jorge. Doutor Jorge é muita gente boa, sangue bom. E eu fiquei muito feliz, eu tenho o prazer. Doutor Jorge, é isso aí, incentivar a gurizada, esse é um talento. Parabéns ao senhor, parabéns à clínica, né? Tá aí o telefone, tá aqui, ó, né? Tá aqui o telefone, né? Então manda o telefone aí. Beleza? Vamos tocar? A gurizada aqui. Da onde que vem essa gurizada aqui? Da onde que vem? Somos de Camapuã. Eu não sou de Camapuã. Isso aí é do outro mundo. Ó, cabeludo, rapaz. Cabeludo. Isso aqui é meu parceiro, rapaz, de muitos anos já. É nóis, cabeludo. Ô, meu irmão, prazer em ver você. Que Deus ilumine você, você também. Ó a cara do Zezé, passa o Zezé aí. Quando era magrinho o Zezé. Mirosmar. Hã? Mirosmar, Mirosmar. Rodrigo e Matheus. Alô, meu Camapuã. Toca, toca, toca pra nós. Minha vida é incompleta, sou o arco sem a flecha, sou o pecado sem perdão. Sou o amanhecer sem dia, sou o amor sem a alegria, sou o amor sem a paixão. Embriago na saudade, vivo sem felicidade, sem você eu não sou eu. Mate o que está me matando, não me deixe aqui chorando. Volte pelo amor de Deus. Vamos fazer um popor bem apaixonado, é assim, ó. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume, se não fosse o seu costume. Alô, meu Camapuã. Me ligar com meu coração. Eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar. Esse cara cheio de paixão. Alô, gente, vai do Coquista! Pega essa aqui, Vanderlei. Pusquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, Sozinho fiquei, sozinho fiquei, sozinho fiquei, sozinho fiquei, será onde ela anda? Ou quem está, em quem está, em quem pensará, em quem pensará, será onde ela anda? Ou quem está, em quem pensará, em quem pensará, busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Lindo demais, meu Camapuã, pro Mato Grosso do Sul, pro Brasil, Rodrigo e Matheus, bom demais da conta. Obrigado, meu irmão, coisa linda, surpresa agradável, eu já vi vocês, mas não sabiam, eu fiquei surpreso mesmo, não vou geral, né? A gente agradece demais. Tem um trem do Zap Zap aqui, Dia dos Pais, vocês também nem podem falar que é os pais aqui, né? Vereador Ricardinho e Maria, sua mãe lá de Terenos. Alô, meu Terenos, beijo pra vocês, Terenos, tenho um grande carinho pra essa cidade maravilhosa. O tal do Quebra Barraco, poxa, meu Quebra Barraco, ajudei você, você nem me atende, Deus me defenda. Fernando, Fernando da Microagem, vamos mandar ele, vamos mandar o Fernando aqui agora, vai ele, vai pro Fernando. Essa empresa é uma empresa muito séria, presta atenção nesse VT, roda aí. Dá vida à criatividade, transformar ideias em realidade. Há 27 anos, a Multiarte imprime beleza, realiza desejos e torna sonhos possíveis, cuidando de cada detalhe do seu projeto de comunicação visual. Qualidade e eficiência construídas ao longo da sua história. Faça suas ideias acontecerem. Multiarte, você imagina, nós realizamos. E é o seguinte, quero também mandar um abraço especial ao primeiro, ao sargento do Valbeto, bombeiro, primeiro agrupamento, né, frentista Alisson José Abrão, um abraço José Abrão, um abraço também pra Granville, policial militar, um beijo do coração pra toda a polícia militar, pra todos os nossos bombeiros, um beijo do coração de você, polícia civil, né, todo o judiciário do Mato Grosso do Sul, um beijo do coração. Então, locadora, vamos, Ivan, sabia? Então, achei legal isso aí, vamos, Ivan? Vamos, Ivan, vamos com a empresa responsável. Uma empresa que tem respeito. Porque, normalmente, você liga e não sabe pra quem você tá ligando. Então, eu tô falando aqui, garanto pra vocês, vocês vão ser bem, vão ser levados aonde vocês queiram ir no Brasil, bem, com responsabilidade, que é o mais importante. Porque você vai jogar a sua vida na mão de um cara que tá na boléia. E esses caras têm que ser responsáveis. E eu tô garantindo a vocês, vamos, Ivan? Ivan, é responsável, tá aí o telefone. Tô falando, eu não gosto de ficar puxando muito, não, mas eles são meus parceiros. Onde eu vou, o pessoal vai, o programa vai, eu peço pra eles, eles me atendem, né? Porque a minha tia não soube, não é de graça também, mas eu tô, os caras é bons, tem que ser bons. Se não for bons, vem falar, é bom, beleza? É o seguinte, vamos lá. Casa de dança, Tom Brasil. Aí é duro de falar, hein, bicho? É só moça bonita, só talento, responsabilidade. Tom Brasil, parabéns. Não é à toa que nós estamos aí há muitos anos juntos. E o Tocha, o cabelo dele parece que ele era o branco. Mas é o Tocha, mas dança muito, sabe tudo. Garanto pra vocês, né? Tem uns que falam, não, é muito caro lá, porque é muita elite, porque é dando vida. Mentira. É popular, você vai aprender. Eu também tô indo pra lá porque eu preciso emagrecer, tô precisando, vou pra lá, vou dançar. O cara que aprende a dançar, você tem facilidade pra arrumar namorada, um monte de coisa. Fica bem com a esposa que você vai levar ela pra dançar uma música, uma moda. Vai lá no Tom Brasil, beleza? Domingo que vem? Domingo que vem? Domingo que vem, dia 20 de agosto. Vai ser show, né? Colônia Paraguaya? Colônia Paraguaya. Lançamento de mais um CD nosso. Ei, meu irmão, você não é fraco não, hein? Quantos CDs já na sua vida? Uns 34, mais ou menos, juntando com o vinílio e tudo, né? Com o seu respeito, com a sua autorização, posso mandar um beijo? Mas, rapaz... Posso ou não? Você tá demorando pra mandar ela, vai. Beijo, dona Laura. Tem um grande carinho pela senhora, um grande respeito. Você é uma pessoa que eu tenho no meu coração. Beleza? Dona Laura é do coração. Me sinto lisonjeado. Beleza, meu irmão? E o Jatobá? O Jatobá é meu compadre, um dos melhores sanfoneiros do Brasil. O cara chega pra receber uma conta, fala pra eles, como é que é o nome do senhor? Fala, como é que tá o nome aí? Fala, Jatobá. Fala, não, isso aqui é o Rivelino. Aí o cara chega, fala, não, aqui é o Rivelino. Fala, não, aqui é o craque do chamamé. Então, quer dizer, não é que nem pega ele. É difícil pegar ele. Né, né? Pra vocês! Rivelino! Nosso castelo! Jatobá! Rei do chamamé! Toca pra nós! Segura a roda, Alexandre! Palomita, minha amiga, de infinita formosura, Eu te peço com ternura, minha amada, encontrar Me trazer o seu corpinho ao conforto dos meus braços Pois ela o marca passo pro meu coração pulsar Palomita, palomita, vai até sua ventana Pergunte se ela me ama, se ainda sou o seu bem Voa, voa, palomita, pois anseio o seu regresso Palomita, eu confesso, sem ela não sou ninguém Qual o brilho de uma estrela Reluzente de ventana, sua beleza doce e pura Se assemelha ao manancial Como águas cristalinas, os seus olhos são duas pérolas Minha debutante bela, meu anjinho celestial Palomita, 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 vai até sua ventana Pergunte se ela me ama, se ainda sou o seu bem Voa, voa, palomita, pois anseio o seu regresso Palomita, eu confesso, sem ela não sou ninguém Beleza, beleza, lindo, lindo, coisa linda essa música E é o seguinte, hoje esse programa foi rapidão Mas é um programa diferenciado Você nunca tinha visto um bloco só Mas é um programa lindo Programa para homenagear você, pai Pai, que Deus te ilumine Mãe, pai A minha mãe é meu pai Dona Paulina, obrigado Seu nome, quero cumprimentar todas as mães, pai As mães que é guerreira, que luta Que de uma forma ou de outra está sempre do lado Beijo do coração Quero agradecer do fundo do meu coração Um grande parceiro, um grande amigo Vocês viram aí o vídeo daquele costelão Aquela coisa linda Churrasco, carne Que teve, graças a Deus, aqui Obrigado, Matosão Já atendeu o Zezé Já atendeu o Bruno Marrone Já atendeu Já atende tudo Grandes eventos Matosão, parabéns, meu irmão Obrigado Que Deus te ilumine Sempre aqui vai ter um espaço pra você Porque você tem talento É o seguinte Obrigado, sabe Domingo que vem o bicho vai pegar Domingo que vem Com certeza, Vanderlei Vai ser lindo demais E aqui Essa seleção aqui que eu trouxe hoje É uma homenagem também a você É, eu tô muito feliz com esses meus companheiros de músicas Começa lá pela dupla Pelo Vinícius Pelo Roaldo Alexandre Meu compadre Rivelino aqui no acordeão E você ao meu lado esquerdo Tô na maior felicidade aqui E, logicamente, todos estaremos juntos No dia 20 de agosto Lá na Colônia Paraguai Com certeza, vai ser lindo demais E eu quero que O cara quer que eu fale Tá bom, vou falar Castelo, meu irmãozão do coração Tá aqui do meu lado Meu amigo O Rivelino, o Jatobal O craque do chamamento Tá aqui, meu irmãozão Pega aqui Pega aqui, beleza, beleza Raldinho Raldinho Ô, Nova Alvorada Ô, prefeitão Um abraço pra você Não sei nem se é negócio Esse prefeito que ajuda você lá Esse prefeito de Nova Alvorada De vez em quando Sem dar uma mão Tá bom, tá bom Já ajuda Já ajuda O dentista, o senhor Jorge é bom, né O doutor Jorge é bom Então, pronto Vamos lá Como é o nome? Deus esqueci o prefeito de Nova Alvorada É o... É o... Ailei Ailei, um abraço pra você Ele falou que eu vou gravar lá Ele falou que eu vou gravar lá Vamos ver Meu filho, obrigado Fica com Deus, viu Grande talento Moço O Vinícius e a Fabiane Fabiane, que Deus te ilumine, viu Obrigada Talento você tem Hoje não deu pra mostrar Tudo de vocês aqui Porque o programa foi rápido Rapaz, o cabeludo lá Arrebentou que eu vou dizer Nossa, viu É, o Rodrigo e o Matheus Rodrigo Rodrigo e o Matheus Obrigado, meus irmãozinhos Fica com Deus Eu te agradeço Leva um beijo lá pra aquela Pra aquele lugar maravilhoso Tá entregue Prefeitão lá Como é o nome do prefeito lá? Como é o nome do prefeito? Como é o nome dele lá? Delânio Ah, o Delano Delano O Delano O cara é meio forte Imagina, né, bicho Diz que ele tem a paia lá Rolfo Delano Um abraço pra você Prefeitão Meus amigos Amanhã é dia dos pais Vem o Mato Grosso do Sul Beijo do coração Vida sertaneja Sempre no seu Sempre junto Todo sábado Pra vocês Todos meus parceiros Toca Tau, 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 tau Alô, Alô, do Paraguai! Alô, do Neuzira! Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou...